ORA VIVA MINHA GENTE Aqui na mesa ao lado, tu não o viste? O quê? O banqueiro João Rendeiro aqui nestas pelunca? Espelunca para ti, que és um pelintre que não dás valor ao que é bom Agora o doutor, que é uma pessoa chique, nunca era outra coisa, pá Espera lá, tu estás-me a dizer que o forazido mais procurado de Portugal está escondido em São Firmino? Escondido não, anda a passear aí pela rua como se nada fosse Almoça aqui, faz compras na Boutique São Rinha, janta na pizzeria, vá a fã um colô Ora anda-me, que luxo, hã? E está hospedado na nossa residencial de Estrela e Maia O Pardieiro? O Leré, com vista para a Sucata Bucareste Rica vida, mas olha lá, ele assim no meio da gente, ninguém o descobriu ainda? A gente quer lá saber de quem ele é A minha interesse é que ele pague e aquele paga bem Ai é? Ah pois, sempre que aqui venho mostra uma nota de 500 euros e diz que não tem mais pequeno A gente, como é lá um senhor bem parecido, diz, pronto, paga amanhã E já pagou? Não, coitado, às tantas ainda não conseguiu destrocar a nota Hum, mas olha lá, então quer dizer que aquela entrevista que ele deu à televisão foi feita daqui? Oh, 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 então não subia bem aquelas cortinas por trás dele? Eram as da boate do Antero? Pois, realmente eu estava a reconhecer-lhe as nóduas e os borbutos A gente quando lá vai, limpa sempre lá as mãos e as outras partes do corpo Coitado do senhor, ele nem gosta desses ambientes nem nada Mas como não apanhava sinal de internet em condições Deve de ir lá fazer a entrevista Pois, pois, eu também já usei essa desculpa com a minha Maria e não pegou Eu lembro-me, levaste cá uma coça de cinelo Mas, olha, olha lá uma coisa Agora deve andar a GNR aí atrás dele que nem cão e gato Pois, só que agora já vão tarde Já deu à sola? Não, ia ficar aqui à espera que viesse com as algemas Claro que fuziu, está numa ilha Até parece que já o estou a imaginar ali nas Caraíbas ou no Pacífico Cheio de mulatas de tanguinha Qual que é? Tá-se-do-a-lo, homem Ele fugiu, mas foi para uma ilha ali no meio do rio Israela, pá A ínsua da Ponte Nova? Exatamente, mandou-lhe a fazer uma barraquinha com paletes, não? E agora vive ali que nem um rei, pá E depois, se está assim tão pertinho, é só ir lá a prendê-lo Crie, sempre que lá vai alguém, ele lhe mostra uns papéis A dizer que aquilo ali é uma, 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 uma off-shore Uma que é? Um paraíso fiscal É que o homem declarou a independência da ínsua E agora não podem estrelitá-lo de lá para Portugal Vale! Ha, 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 ha!